Oi, irmãzada! Tudo bom com vocês? Ai, gente do céu, eu tô com uma fome, eu tô alumbriquento hoje, vocês não imaginam. Eu inventei de fazer um bolo de caneca. Bom, na verdade, se eu fosse pra fazer um bolo de caneca aqui mesmo pra minha casa, ia ter que ser um bolo nessa caneca aqui, ó. Porque o povo é mortifobe, só uma canequinha dessa aqui não ia dar. Mas como é só pra testar aqui pro canal, pra gente ver se funciona a receita, fubá, eu vou fazer aqui mesmo. Nem que você me comeu escondido atrás da casa pra ninguém ver. Não, mentira, eu reparto as coisas com os outros. Então eu vim testar essa receita aqui com vocês, fubá. Se funcionar, eu vou fazer direto. Se não funcionar, acho que eu vou ter que comer do mesmo jeito, gente, porque não pode estar perdendo comida. Chegou agora aqui, fubá, você tá curioso pra ver se funciona bolo de caneca? Vocês já comeram bolo de caneca também? Vocês gostam de bolo? Seja de caneca, seja de assadeira, quadrada, redonda. Não importa o bolo que seja, vocês gostam? Vocês são igual a eu, então. Se inscreva aqui, fubá, se inscreva, pelo amor de Deus, não faça passar desaforo. Quem já tá inscrito, Deus, seu joinha, vou fazer esse bolo de caneca agora. Ai, aguando minha boca? Vamos lá, vou começar, então, a receita. A mulher disse que primeiro vai o ovo. Eu vou quebrar aqui mesmo, lá em mão de frescura. Ai, meu Deus, cai um pintinho aqui dentro, tá choco, eu nem vi. Ai, tá bom o ovo, pelo que eu vi. Se na sua casa tá meio duro os ovos, porque a turma come tudo frito, não dá nem tempo de fazer uma receita diferente, você pode estar escondendo um ovo atrás dos mantimentos, lá debaixo da gaveta da fruta. Você pode estar fazendo uma cara de dó pro homem do ovo do 30x10, que passa na frente da sua casa, vai que ele deu um por ser. Peça um ovo na vizinha, fala que você paga a semana que vem, você muda de casa e você nunca mais paga. Ou você amarra uma caneca dessa debaixo da bunda da galinha, que daí a hora que a galinha botar, você escuta o barulho e vai lá e pega o ovo pra você. Quer dizer, tem saída, não é por falta de um ovo, você não vai fazer seu bolo de caneca. Agora ela disse pra pôr aqui, três colheres de açúcar. Então eu vou pegar aqui três colheres, tomara que dejeira do céu. Uma colher, duas, três. Ó, e deu foi por Jesus, gente, porque acabou de acabar minha açúcar também. E ela disse mais três colheres de chocolate em pó. Pergunta se tem chocolate em pó aqui em casa. Chocolate em pó na casa do pobre é aquele achocolatado. Daquele que não mistura, mas nem pôr Jesus no leite. Você quase morre de mexer e tá aquela peloteira em cima. Mas a gente compra desse, não adianta. A gente reclama, mas no fim do mês tá comprando de novo. O meu é da marca Santa André, acho que já vem o nome de santo, que é pra gente ir mexendo e chamando o santo pra ver se mistura. Então ela falou três colheres. Deixa eu ver se não tá vencido esse negócio aqui. Não, graças a Deus é em outubro que vence aí. Dá tempo de fazer nosso bolo de caneca. Vamos ver. Uma, duas... Ai, gente do céu, não vai dar três. Se abusar, não dá duas. Ó, e pôr no resto aqui, por Deus do céu. Ó, deu praticamente um e meia a fubá do céu. Não tem mais chocolate aqui em casa. Vai um e meia mesmo, seja o que Deus quiser. Qualquer coisa eu compenso na farinha, que pobre se vira. O problema desse chocolate pobre também é que é puro açúcar, gente do céu. Ele só põe um negócio de marrom ali pra sujar, pra dizer que é chocolate e taca açúcar na pó brahada. Quer dizer, já foi aqui três colheres de açúcar, praticamente mais três colheres de açúcar. Se a pessoa tiver com diabetes, estoura a diabetes e morre comendo bolo de caneca. E agora ela falou que era pra mexer, mexer bem, que era pra misturar os ingredientes. Quer dizer, o açúcar e o ovo e a sujeira marrom, né? Deixa eu mexer aqui, tá? Nossa senhora, o ovo estourou, criou um babalula dentro. Ó. Tá cheiroso até. Mexer bem? Que se fosse um açúcar daquela fininha, pelo menos, era mais rápido. Um açúcar cristal, gente do céu. É um mês mexendo aqui. Pronto, derretei, derretei o açúcar, não derreteu. Mas aí tá doendo meu braço, gente, você não vai ver como é mexer. E eu tô com fome também. Então eu vou pôr mais ingredientes. Ela falou que é uma colher de óleo. Quer dizer, se não estourar a diabetes, já estoura o colesterol também. Tem uma colher inteirinha, gente, só pra um copinho desse. Quatro colher de leite. Uma, duas. Deixa eu ver se o leite não tá azedo. Azedo, azedo não tá, mas tem que beber rápido. Se não já viu. Três, quatro. Se tivesse azedo, eu juro pra vocês, gente. Isso aí é o que eu ia mudar o nome do vídeo pra bolo de queijo com chocolate. E agora quatro colheres de farinha de trigo. Olha, a farinha tá no grito também. Um, dois, três. Pai do céu, se tiver duas colheres aqui agora é muito. Quatro. Olha, se abusar não dava pra fazer o bolo hoje. E agora tem que mexer aqui. Mexer bem até misturar os ingredientes. Agora vai, eu quase morrei de mexer. Agora empelotou farinha de um lado, empelotou açúcar do outro. Ficou assim, ó. Mas eu vou desempelotar, Fubá. Fé no pai que as pelotas saem. Pronto, Fubá. Quase morri de mexer aqui. Meu braço ficou em carne viva. Ainda tem algumas pelotas, você se acredita? Mas vai com pelota e tudo. Qualquer coisa eu coloco no título que é bolo de pelota com chocolate. E agora vai uma colherinha de fermento. É uma colherinha, mas como não tem colherinha aqui em casa, vai só com o capinho da colher maior. E põe aqui. Tem que mexer agora de novo. Lá vai ser mexeção de novo. Próximo bolo de caneca que eu vou fazer, vou comprar uma batedeira de bolo da Barbie. Da ela pitetica, eu coloco aqui, ó. Fica batendo bem fino assim, ó. Deixa eu mexer. Pronto, Fubá. Já mexi. Só que eu não sei se vai ficar bom. Tá meio que líquido, parece, ó. Massa de bolo é assim? A única coisa ruim desse bolo de caneca é que não tem aquela parte gostosa que a gente vai lember a bacia, né? Deixa eu ver o sabor, que eu não tô aguentando, vocês não tão aguentando também? Ai, que nojo, eu esqueci do ovo cru aqui pro meio. E tem pedaço de ovo aqui ainda. Crente aos pais. Agora, Fubá, a mulher falou que é pra deixar 3 minutos no micro-onda na potência máxima. Então eu vou levar lá, vou colocar 3 minutos no micro-onda. E seja o que Deus quiser, ore por mim aí que eu não posso perder esse mantimento aqui, ó. Vocês viram que acabou minha farinha, acabou minha açúcar. Olha, acabou o chocolate. Gente, o que que tá acontecendo nessa casa? Tá acabando tudo. Cobre. Esse bolo tem que sair bom. Vou levar então no micro-onda, já vem, espera aí. Fubá do céu, que bolo bonito. Cresceu mais que minhas dívidas. Olha, chegou a vazar pra fora aqui. Agora eu não sei se é que nem aqueles lanches de micro-onda que você tem que comer rápido, você não endurece, mas se comer muito rápido também, você queima a boca. Mas eu tô impressionado do tamanho que ficou. Vamos ver se tá macio. Uma borrachinha de macio. Agora era a hora do vídeo de fazer a cobertura. Mas não tem ingrediente aqui em casa pra fazer a cobertura, Fubá do céu. Mas não tem problema. Pobre se vira. Vou jogar um pouco do meu mel de abelhas raríssimas vindas lá da Europa. São abelhas que não picam, elas processam porque elas são chiques. E meu bolo há de ter uma cobertura gostosa também. Não vou perder ponto pra amanhã do vídeo. Ai, ficou até cheirando. Qualquer coisa eu posso colocar o nome do vídeo de pão de mel de caneca. E não há quem fale que não é. Hum, tá dando água na boca minha, Fubá do céu. Tá dando água na boca pra vocês também? Agora é a melhor hora, Fubá do céu, de experimentar esse bolo. Será que ficou gostoso? Ai, eu vou comer logo. Não vou ficar safalação. Deixa eu pegar um pedacinho aqui com mel, lógico, né? Ele ficou assim, meio marronzinho, claro. Mas eu acho que é porque não tinha tanto chocolatado, né? Que na receita original era chocolate. Mas tá bom. Deixa eu ver. Ai, Fubá do céu. Não há quem fale que não é pão de mel. Puro sabor daqueles pão de mel que a turma vende na rua. Meu Deus. Ai, pulou aqui. Acho que vocês que estão com o zóio gordo no meu bolo. Lombriguinha entalhada. Ai, que delícia. Eu não esperava. Ai, meu... Ai, eu vou ter que pôr mais mel aqui. Fubá do céu, você vai ter que fazer na sua casa. Mas fica gostoso demais. Eu nunca imaginava isso na minha vida. Deixa eu lembrar aqui o mel que tava escorrendo. Senhor. Glorioso. Mas mata a fome na hora, Fubá. Ai, eu queria abandonar vocês. Parar de fazer o vídeo só pra comer isso aqui. Que delícia. Olha por dentro. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ai, que maciez. Espera aí, eu vou comer aqui. Ai, que bolo gostoso. Ai, mano, que destiqueza. Ai. Faça na casa do céu, Fubá do céu. Graças a Deus deu certo. Não perdi mantimento. Nossa, que gostoso. Vai ter guspir. Ai, que delícia. Simprinho de tudo, Fubá do céu. Espera aí, só pega um pedaço. Fubá do céu, você tem que fazer na sua casa. Fica muito gostoso. Olha, acabei de inventar. Pão de mel de caneca. Esse que vai ser o sabor. Que delícia. E facinho. E rapidinho. Junte os ingredientes. Vai dar uma puçada na sua gaveta da geladeira. Fuce os armários e faça. Faça, faça. Você vai adorar. Faça, posta a foto e marque eu que eu quero ver. Meu Deus, Fubá do céu. Você vai ter que fazer mesmo. Cuidado com a cadeia que está quente, gente. Queimar sua mão. Você sai correndo que não é um satanás na rua. Mas faça. Fubá, eu espero que você tenha se divertido nesse vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Espero que você tenha ficado no obrigado. Que eu sei que vocês são no obrigado. Então, tu faz e põe o outro pra mim. Embaixo tem playlist, Fubá. Com um monte de vídeo. Você já sabe disso, né? Assista um deles. Se você não está inscrito, se inscreva no canal. Aqui do lado tem dois vídeos para você assistir. Assista. Hum, que delícia. Eu quero vocês sorrindo sempre. Eu quero vocês um obrigado e sorrindo. Sorrindo sempre, tá bom? Muito obrigado por me estar inscrito até aqui. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.